Você chegou e bagunçou a minha vida Logo eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Foi só provar que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa assim tão bela E pode crer que você já me conquistou E o seu sorriso conseguiu tomar a pera E foi você que me apresentou o amor E o seu sorriso conseguiu tomar a pera E foi você que me apresentou o amor